Chuvas no Nordeste, olá amigos, próxima terça-feira, tá voltando, olha aí. Chuvas da zona de convergência intertropical, um braço se desprendendo dela, atingindo o Rio Grande do Norte e Ceará. 14 horas, terça-feira, dia 14 de maio 2024. 24, olha aí, como nós teremos chuvas na terça-feira, previsão somente para a parte mais ao norte, sul do Bahia, sem chuvas, vamos aproximar aqui, para ficar mais fácil para nós verificarmos. Olha aí que maravilha, vamos lá, zero hora, início da terça-feira, chuvas no litoral do Rio Grande do Norte, também na norte da Paraíba, região, sertão do Rio Grande do Norte já recebendo alguma chuva também, sertão do Ceridó, olha assim, meia-noite, início da terça-feira, com previsão já de chuvas. Região mais ao sul do Piauí e leste do Maranhão. Muita umidade, chuvas, olha, são Fernando e Noronha, o Oceano. E aí as, deixa eu ver aqui, só um minuto, 13 horas, na terça-feira, as chuvas chegam novamente ao Rio Grande do Norte. Litoral Norte, também no Agreste Paraibano, sul do Piauí, sul do Maranhão, oeste do Maranhão. 14 horas, a tarde, Agreste, sertão do Rio Grande do Norte, Agreste Paraibano, pernambucano, norte do Ceará, sul do Maranhão e Piauí. E aí fica, o restante da tarde, chuvas passando pelo Rio Grande do Norte até a noite. Zero hora, final da terça, início da quarta, nós temos chuvas do Norte do Ceará. Voltando para segunda-feira, dia 13, segunda-feira dia 13, nós já temos a zona de convergência novamente, se aproximando. Na terça, ela vai entrar ao Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Na segunda, nós iniciamos com chuvas no sertão pernambucano, nordeste da Bahia, litoral de Sergipe, Alagoas, litoral norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Chuvas transitando pelo Norte da Bahia, Juazeiro da Bahia, Petrolina, 4 da manhã da segunda-feira, dia 13. Também no litoral leste chegando, a Recife, Sergipe e Alagoas, litoral norte transitando umidades da zona de convergência intertropical. Sete horas da manhã, norte da Bahia, próximo a Petrolina e Pernambuco, chuvas interessantes. Muita umidade das I-Cities, saí na amanhecer da segunda-feira, norte do Maranhão, Piauí e Ceará também transitando algumas chuvas. 15 horas, noroeste do Ceará, norte do Piauí, norte do Maranhão, com algumas chuvas, na segunda-feira, 3 da tarde. Sete da noite, a Grécia paraibana, chuvas também no litoral, podendo chegar a Recife e região, e a umidade se aproxima, vendo que na terça-feira, nós teremos bastante umidade dessa zona de convergência, especialmente no Rio Grande do Norte. Nove da noite, a segunda, região do Ceridó com chuvas, região da Borborim na Paraíba, litoral Paraíba e Pernambuco, algumas chuvas pelo centro-sor do Piauí, norte do Maranhão. E aí, meia-noite, para iniciar a terça-feira, a zona de convergência chegando bastante forte. Para amanhã, domingo, dia das mães, 12 de maio, a situação é essa. Três da manhã, já temos chuvas no litoral de Alagoas e Sergipe, alguma coisa chegando ao oeste baiano, oeste baiano, norte do Ceará, litoral, e Maranhão. Vejam aí, cinco da manhã, a chuva chega ao nordeste baiano, especialmente no sul do Sergipe, até o Alagoas, que é o oeste baiano, nós já temos, na parte mais ao sul, previsão de alguma chuva. Nove da manhã, persiste no nordeste baiano, algumas chuvas isoladas, e no sul do Sergipe, também tocando a Fortaleza e norte do Ceará. Está meio-dia, norte do Ceará com chuvas, norte do Maranhão, alguma coisa transitada pelo centro-norte da Bahia, a Grécia pernambucano, litoral de Sergipe. E aí, a tarde é de algumas chuvas no litoral do norte, do Maranhão, Piauí e Ceará. Na região do sertão central pernambucano, a previsão deu com a chuva, às 17 horas de amanhã, domingo, dia das mães. 18 horas, chuvas no centro do Pernambuco, bem no extremo sertão do Sergipe e Alagoas, nordeste baiano, alguma coisa passando, norte da Bahia. Norte do Piauí, do Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte. No domingo, dia das mães, 18 horas. 19, 20, 8 da noite, ainda chove pelo centro-norte do Maranhão e Piauí. Alguma coisa isolada no noroeste do Ceará, sertão central de Pernambuco. Norte central da Bahia também, algumas chuvas muito fraquinhas. 23 horas, as chuvas do sertão central pernambucano, se deslocando para o oeste, sertão oeste do Pernambuco. Ainda chove pelo norte do Maranhão, do Piauí. Ceará, possibilidade de algumas chuvas isoladas. Litoral de Alagoas e Segipe, nordeste da Bahia. Para hoje, hoje, sábado, dia 11 de maio, nós temos chuvas às 18 horas, previstas para o sertão central do Rio Grande do Norte, Agresti e Alagoas, nordeste da Bahia, região centro-sul da Bahia também, norte do Maranhão, Piauí, noroeste do Ceará. 19 horas, as regiões centrais do Rio Grande do Norte, próximo à Assu, Macau, Mossoró, aquela região. Possibilidade de alguma chuva no Rio Grande do Norte. Também noroeste do Ceará, norte do Piauí, mais noroeste do Maranhão. Destaque aqui para a Bahia, período previsto de muito seco, mas há uma chuva furando o bloqueio aqui no centro, centro-sul da Bahia, em direção ao oeste baiano, hoje sábado, 8 da noite. Ainda tem chuva no sertão central do Rio Grande do Norte, alguma coisa pelo centro-sul da Bahia, norte do Piauí e Maranhão. 9 da noite, 10, 11, meia-noite. E aí, meia-noite, as chuvas se concentrando na região de São Luís, centro-norte do Maranhão, vale do Joaguaribe e do Ceará, podem ter algumas chuvas fininhas, e aí as chuvas no sul, no centro-sul, dirigindo-se ao oeste, Baiana. Também alguma chuva próximo a Segipe. Por enquanto é isso, nós estamos no canal Chuvas do Nordeste, se inscreva, comente e compartilhe. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.